Ação, 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 ação Mocha! Mocha! Gocha! Sai do pé do nele, esquece de descargar. Sai do pé do nele, sabe? Isso, isso, tudo bem. Não esquece esse tremoral e a panturria. Não esquece de descargar, não esquece de descargar, não esquece de descargar. Não esquece de descargar, não esquece de descargar, não esquece de descargar. Não esquece de descargar. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Mimo toho Aplausos A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL